12 horas e 25 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer mais informações sobre o panorama político da cidade. Olha só gente, quando o Davi Almeida saiu lá da Assembleia Legislativa do Estado, quem assumiu a presidência da casa foi o Abdala Frasch. O Davi Almeida tinha, o governador interino Davi Almeida tinha um suplente, o Mário Bastos, mas ele acaba de assumir a presidência da Assembleia Legislativa depois de uma decisão judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas. Está acompanhando imagens dele agora e a Priscila Mello está ao vivo conosco por telefone e vai trazer as informações. Oi Priscila, me ouve. Boa tarde, então agora vou... Foi a foto de Mário Bastos, que assumiu o cargo de deputado estadual, que era de Davi Almeida e que agora é o governador de geração Amazonas. Mário Bastos deve ficar no cargo cerca de 150 dias, Márcia. A decisão para impostar Mário Bastos como deputado foi determinada ontem pela Justiça. A saída temporária do titular do mandato abriu mesmo que temporariamente a vaga de deputado e como primeiro suplente, Mário Bastos assumiu o cargo até o retorno de Davi Almeida. Agora, Priscila Mello, ele assumiu o cargo de deputado estadual e não a presidência da Assembleia, foi isso? Isso, ele assumiu o cargo de deputado estadual. Então, realmente é isso que acontece, o presidente continua sendo Abdala Fraschi e o deputado Mário Bastos assume o lugar como deputado estadual de Davi Almeida, o lugar dele como suplente. Ok, Priscila, muito obrigada. 12 horas e 27 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, volta aqui para mim, Carlinhos, volta aqui para mim. Olha só, gente, você que está aí do outro lado tem a hora de dica, a hora de dica é comigo. Vamos lá, que você que está aí acompanhando o programa da comunidade sabe que eu sempre tenho um recadinho para dar para você, vem cá comigo. Vamos lá, minha gente, porque esse momento aí que chove, faz sol, chove, faz sol, fica todo mundo em casa meio gripado, né? Então, se você ou sua família sofre com sintomas da tosse, com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um espectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e a irritação da garganta. E tem mais, Sedavan Xarope possui um sabor agradável e não tem açúcar, podendo ser usado também por pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito mais rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe, para acabar de vez com a tosse, com catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas jogarias FarmaBem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige a Sedavan. 12 horas e 28 minutos, está preparado aí, Rui? Vem logo aqui comigo. A gente vai para o nosso agora premiado, você que passou aí o programa inteiro ligando para a gente para participar do na Oca Restaurante, que a gente vai custear o teu almoço no fim de semana, viu? Fica ligado, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, que a gente tem aqui, olha, um vale-almoço no valor de R$ 100. Ligou hoje, durante todo o programa? Ligou? Então fica ligado e fica esperto, porque agora o premiado está no ar. A ligação, vixe minha nossa, olha gente, o pessoal da colônia Antônio Aleixo, é longe, viu? Depois lá do distrito, está na linha acompanhando o programa da comunidade e agora, presta atenção, hein? Na Oca Restaurante, na Oca Restaurante, hein? Porque todo mundo aqui tem ver no programa da comunidade, todo mundo tem voz, né? Lá depois do distrito, pessoal, muito obrigada pela audiência lá na colônia. Antônio Aleixo, atenção, não diga alô, diga na Oca Restaurante. Alô? Acertou! Acertou! Quem está falando? É o Alexander. Alexander! Tudo bom, Alexander? Quem está contigo aí em casa? Está aí, minha esposa e meus dois filhinhos. O nome dos filhinhos, qual é o nome deles? Davi e Gabriele. Olha, ouve a gente, me ouve pelo telefone, está ouvindo pela televisão, fala lá com a produção, que a produção vai pegar o endereço para você aí direitinho, para você poder vir buscar aqui o Na Oca Restaurante, tá bom, Alexander? Obrigada pela audiência. Olha só, gente, 12 horas e 29 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, sexta-feira! Segunda-feira tem mais, um ótimo fim de semana para você, na segunda-feira a gente se vê mais, viu? Enquanto isso, você pode continuar mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, 99153-7959, que a gente fica ao vivo com você também pelo WhatsApp. Fica ligado, 24 horas por dia, 7 dias na semana, também pelo nosso WhatsApp, ok? Então liga, participa, você pode também falar com o nosso telefone, que a gente fica mantendo contato com você aqui direto. Um ótimo fim de semana para você aqui do outro lado, são 12 horas e 30 minutos, fica esperto você aí, porque a gente continua aqui com o nosso programa da comunidade, acabou agora, mas vai ter aí, segunda-feira tem mais, tá?